Bom dia, gente, meus amigos, estamos aqui em mais um ponto do condomínio Porto do Lago, aqui em Abadiânia, olha aí a natureza, mais um ponto, esse foi o ponto do Tucunaré que nós pegamos, isso aqui é dentro do condomínio, isso aqui é a rampa de acesso que dá dentro do condomínio, para você ter o acesso, correto, a essa maravilha aqui, aqui onde você vai poder descer com o barco, com o jet ski, tá? Isso aqui, gente, olha que natureza maravilhosa, e atenção pessoal aqui agora, olha o povo ali, já está ajeitando para acampar aqui, já vê, já vê, já vai acampar, né meu amigo? Acampar aqui hoje, já vamos acampar e aproveitar, é isso aí, viu gente, então é isso aí, é mais gente usufruindo, é mais gente querendo a natureza, certo? E lembrando a você que são lotes de 500 a 1.500 metros quadrados, com prestações a partir de 249 reais, entrada de 3, 300, podendo ser dividida em até 5 vezes, e o condomínio, o condomínio só daqui a 3 anos, quando entregar toda a infraestrutura, correto? Infraestrutura, daqui a pouco eu vou estar lá no meio do lote, vou mostrar para vocês o meio do condomínio, como é que é que vai ser. Agora é isso aí, gente, olha que maravilha isso aqui, e o ventinho aqui, o jeito que está bom, olha isso. Gente, 100 quilômetros de Goiânia, não consulta SPC, você paga tranquilamente, eu acho que compensa, sair desse estresse, nem celular pega, nem celular pega, está bom para você? Olha aí, eu quero ver isso aqui à noite, eu quero vir dia à noite e ficar aqui nessa paz, nessa mata, tudo preservado, e se você gosta também de ambiente preservado, nós temos lotes maiores com área preservada, tá bom? Muito obrigado a todos e tenha um bom dia e bom final de semana.